Uma criança morreu atropelada no Jorge Teixeira, zona leste da capital. As informações com a repórter Laila Pereira. Laila? Pois é, Marcela, o acidente foi por volta das 11 da manhã. Segundo testemunhas, o menino de 9 anos se pendurou em um caminhão de uma distribuidora. O motorista teria visto a criança e freou de maneira brusca. A família acredita que ele deu ré propositalmente para atropelar o menino. Aí o motorista via, ele pendurou no caminhão, olhou para trás, ele arrancou o caminhão, meu filho caiu, olhou para trás, ele deu ré no caminhão, ele passou o caminhão para o senhor do meu filho. Ele abriu a porta, olhou, viu que o meu filho estava morto, ele fugiu. Vizinho viu, tudinho isso. A família registrou um boletim de ocorrência no 30º Distrito Integrado de Polícia. Laila Pereira para o Jornal em Tempo. Pois é, e a impunidade em casos de acidentes de trânsito foi discutida hoje na Assembleia Legislativa. No plenário da Assembleia, autoridades no assunto e familiares de vítimas de trânsito. Olavo perdeu a mãe atropelada no último dia 30. Ela tinha 56 anos. O acidente foi na Zona Leste. A gente perde, assim, um ente querido, a minha mãe, uma guerreira, uma simples costureira, mas muito batalhadora. Mas como evitar acidentes e punir com rigor infratores? Foi o que a audiência pública realizada nesta sexta discutiu. O Detran diz que fiscaliza os motoristas com frequência. As leis de trânsito são consideradas brandas pelos órgãos. O caso de Alessandra ilustra bem isso. Ela também morreu atropelada. O acidente foi em cima da faixa de pedestre. O motorista tinha bebido. A vítima estava grávida. Nonato ficou viúvo e nem teve a chance de ver a filha nascer. Infelizmente, o condutor que tirou a vida da minha esposa, infelizmente, está solto, né? Continuando ainda a dirigir. A vontade dos familiares esbarra no número de processos para julgar. São 4 mil relacionados a acidentes de trânsito. E o pior é que só existe uma vara para tudo isso. Para uma vara só ficou bem complicado dar vazão ao volume de audiências que a gente tem necessidade de fazer pelo número de processos que a gente tem. E a solução para tornar a lei mais severa pode vir do Congresso Nacional. O Congresso Nacional possa votar esta matéria tornando o crime hediondo ao acidente de trânsito, ao crime de trânsito, né? De autoria do deputado Atubes Neto. Segundo Manaus Trans, de 1º de janeiro a 31 de outubro, 200 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito aqui na capital. Já no ano passado, no mesmo período, o número de mortes chegou a 238. A estatística aponta uma queda de mais de 8% no número de vítimas. Apesar da redução, o Manaus Trans reforça os trabalhos educativos e de conscientização para diminuir ainda mais as mortes. Uma campanha muito interessante realizada pelo Manaus Trans é a campanha do condutor consciente, onde nós trouxemos os profissionais do volante, que são os condutores, para que eles se conscientizem da necessidade do respeito às legislações de trânsito. Depois do interior, agora a Justiça Federal suspendeu para a capital o aumento de quase 40% na tarifa de energia. O reajuste entrou em vigor a partir do dia 1º de novembro. De acordo com a juíza Jais Afrash, os motivos que levaram a tomar a decisão foram a falta de realização de audiência pública prevista em lei, de divulgação ampla e prévia do reajuste, além da ausência de moderação no aumento da conta de luz. Estudantes fizeram hoje as provas do sistema de ingresso seriado da UEA. Os portões fecharam no horário previsto e muito aluno se atrasou. Faltando cinco minutos para fechar os portões, do lado de fora dessa escola, na Zona Sul, uma torcida de mães gritava para os candidatos. Este ano, Eneida preferiu trazer a filha cedo para evitar o susto que teve no ano passado. O funcionário ensinou ela errada. Quando a moça estava para começar, faltavam três minutos. Aí a mãe por aqui querendo pegar um carro, uma moto, aí eu coloquei ela no meu carro. Aí a gente saiu descendo, eu buzinando com o sinal fechado e a gente passando. De longe eu levantei a mão, aí o guarda foi fechando a rua lá, passou, abri a porta, a moça pulou para o carro, atravessou a rua e entrou. Está explicado o motivo da torcida. Atrasado, para ajudar os atrasados, com certeza. Cada um que entra é comemoração. Com certeza. É, mesmo assim, às 12 horas e 49 minutos, ainda tinha tempo. Está chegando? Pede para correr. Corre, corre, sai que é a última. Corre, corre, cadê? Só que a Adria perdeu a chance de buscar uma vaga na universidade. Eu estudei ano todo e tal, mas é que falta de compromisso mesmo, foi eu. Nossa senhora, eu perdi a minha prova, não acredito. Eu estou sem chão ainda. Este ano foram mais de 30 mil inscritos no sistema de ingresso seriado, 13% a mais que em 2014. No Amazonas, cerca de 200 escolas foram sedes do CIS, 101 em Manaus. Mais de 4 mil vagas são oferecidas. Segundo o diretor da Universidade Estadual do Amazonas, além de ficar atento ao endereço e horário da prova, o principal é levar o documento com foto. Alguns candidatos perdem a prova exatamente por conta disso, o que é muito triste. Então é muito importante esse cuidado. E também a questão da caneta esferográfica preta, transparente, trazer um lanchinho leve para que possa utilizá-lo durante a prova, não trazer nenhum objeto eletrônico. Hoje os candidatos responderam 60 questões e redação para quem fez o segundo e terceiro ano de concurso. Neste sábado vai ser realizado o primeiro dia do vestibular. As investigações da morte da jovem Ana Carolina continuam. Hoje a polícia recebeu uma denúncia sobre o local onde ela teria sido morta. Laila Pereira tem os detalhes. Pois é, Marcela. A polícia suspeita que foi nesta casa, na rua Edson Alves, no Novo Aleixo, Zona Norte, que Ana Carolina foi esquartejada. O local tem três quartos alugados. A delegacia de homicídios recebeu uma denúncia de que o crime foi justamente em um desses quartos. A parede foi pintada recentemente. Durante a noite, a perícia vai colocar um reagente para identificar se havia sangue no local. A família de Ana Carolina espera do lado de fora para ter notícias. Eles fizeram um protesto pedindo justiça. Volto com você no estúdio. Obrigada, Laila. E uma campanha da Manaus Ambiental quer evitar ligações clandestinas de água, um problema que prejudica o abastecimento em algumas áreas da capital. O lançamento foi feito em um cinema na Zona Oeste da capital. A campanha Aqui Você Bebe Saúde quer conscientizar a população a consumir água de qualidade e não fazer ligações clandestinas. A gente quer estabelecer uma consciência, tanto no adulto quanto na criança, de buscar o ordenamento. É com a disciplina desse consumo e com a legalidade do consumo que a gente acredita que podemos reverter isso dentro da sociedade. Hoje, 96% da rede de água são de responsabilidade da Manaus Ambiental. A população precisa entender que ela não precisa comprar água mineral. Água mineral a gente toma na rua, a gente não toma água mineral em casa. Em casa a gente toma água abastecida pela companhia. O biomédico Roberto Martins, mais conhecido como Dr. Bactéria, famoso pelas palestras de como evitar a contaminação, também participa da campanha. Então, nada melhor do que trabalhar com prevenção de doenças, prevenir que não aconteçam as doenças. E um cloro, um flúor, um flúor que você coloca na água, do jeito que está sendo colocado, que a Organização Mundial da Saúde que coloca, que a própria Manaus Ambiental está fazendo, vai prevenir uma série de cáries. O projeto também vai premiar quem paga as contas em dia. E na reportagem dessa semana da série Amazonas Terra da Gente, a história do mercado municipal Adolfo Lisboa ganha destaque. Uma joia da arquitetura no centro histórico de Manaus. Mais vivo do que nunca, o Mercadão recebe gente do mundo inteiro, com uma mistura que tem as cores e os sabores do Amazonas. Ele impressiona. O Adolfo Lisboa é uma parte da história viva da Manaus do século passado, nos tempos de hoje. A arquitetura é um presente. Agrada aos olhares e marca a beira do Rio Negro com cores e curvas únicas. Vem importado da Inglaterra e da Escócia, mas independente do lado histórico e arquitetônico, o mercado tem um valor sociológico muito grande. Para nós, Manaus, o mercado é um ponto de encontro da população, é um local que vende, sempre vendeu coisas típicas da nossa região, é onde nós nos encontramos com a nossa própria cultura. E onde as pessoas de fora também podem ver um pouco da nossa cultura gastronômica. O antigo e o moderno também se encontram no Mercadão Adolfo Lisboa. Esse aqui é o sino da Hora da Criolina. É de 1906. E pertinho dele estão os caixas eletrônicos. Tudo isso faz parte desse mercado cultural. A Hora da Criolina era o fim da feira, quando as bancas eram lavadas para evitar a contaminação. Hoje isso é só história, mas algumas coisas não mudam com o tempo. O camarão para o tacacá, por exemplo, é vendido do mesmo jeito há mais de 100 anos. Nós temos o camarão regional, o camarão tutoia e o camarão de mar, que é o camarão de água salgada. Que a gente peça muito usado aqui no tacacá. Qual que mais sai? É o do tacacá mesmo, o camarão de mar. E quem procura um remédio natural? Ah, aqui tem de tudo. A babosa serve para o cabelo, serve para remédio, né? Tem muita gente que não sabe a utilidade da babosa até para o câncer. E sempre tem aqui o que o freguês procura? Geralmente. O que procura mais? Mastruz, hortelã, babosa, amorgrecido, muita coisa. Foi entre as ervas medicinais e aromáticas que a filha de imigrantes japoneses se encontrou. Antes vendia hortaliças, agora é uma farmacêutica da floresta. Hoje essa banca é uma farmácia natural. Farmácia natural. E dá para curar o quê? Ah, gripe, tosse, penamonia, esse tipo de doença leve, a gente ensina remédio caseiro, banho caseiro. Pelo Mercadão, passa a gente do mundo inteiro. É o caso do Ollie. O esportista britânico faz uma expedição de caiaque pelo rio Amazonas e se mostra impressionado com o que encontrou aqui. É uma experiência incrível aqui em Manaus. Mas quem diz que só tem gringo? As amigas Vânia e Juliette se perdem entre artesanatos e cestarias. Eu, particularmente, é a terceira vez que eu venho aqui no Mercadão. Ficou maravilhoso, né? Eu amei. Eu gosto de fazer compras aqui porque aqui a gente encontra tudo, né? Eu amo vir nesse lugar fazer compras. Ainda tem gente cuja própria história se confunde com a do Mercadão. E o Geraldo é assim. São 40 anos cozinhando e vendendo os sabores do velho Adolfo. Todo mundo comendo seu jaraqui, seu tambaqui e seu bodó, aquela caldeirada de bodó no tucupi. O Adolfo Lisboa passou um tempo fechado. Aliás, um tempão. Antes da restauração era impossível visitá-lo. É um exemplar muito característico da arquitetura de ferro do Brasil, muito expressivo. Então as pessoas vinham de fora, queriam ver o edifício. O edifício estava fechado. Foi um baque pra nós, no nosso turismo, na nossa cultura também. Muitas pessoas, inclusive, deixaram de vir ao mercado. Mas agora o Adolfo volta a ser um símbolo de prosperidade como em 1883, quando foi inaugurado. Se reparar, ele tem duas fachadas diferentes. A do lado da Rua dos Barés e a outra, de frente para o rio. E pensar que todo esse ferro usado na montagem veio da Europa. Adolfo Lisboa era prefeito de Manaus quando o mercadão foi concluído. E hoje dá nome a um dos mais belos patrimônios do Amazonas. Um misto de riqueza e simplicidade. De costumes que permanecem os mesmos apesar do tempo. Um pouco da história da cidade da borracha que hoje vive a era da tecnologia no polo industrial. Mas ele é o mesmo. O bom e velho Adolfo Lisboa. O nosso mercadão. A gente fica por aqui. Amanhã tem Jornal em Tempo, às 18h20. Um ótimo final de semana para você. A gente fica por aqui. A gente fica por aqui. Legenda por Sônia Ruberti